Ronaldo Pinheiro I, hoje aqui também na Praça da Bíblia, no Jardim Brasília, né Ronaldo? Acompanhando esse evento, saúde, do ônibus da saúde do Dr. Jorge, da deputada Flávia Moraes, com apoio, que nem a Celeste falou, do Zé da Imperial, seu, do Tim, e várias pessoas envolvidas em isso aí. Isso é uma maneira, né Ronaldo, de estar amenizando o sofrimento da população, que tanto precisa de saúde, né Ronaldo? É, principalmente nessa matéria da saúde, que as pessoas são muito carentes. Inclusive, ontem eu estive no Bom Jesus, era meia-noite, convidei os pacientes que estavam lá para a gente conseguir esse evento aqui, que é gratuito, né cara? Então, quando a gente tem um evento desse dentro da nossa cidade, que proporciona para a nossa comunidade uma saúde melhor, a gente tem que agradecer sim. Eu agradeço para toda a equipe, Celeste, Zé da Imperial, todos que contribuíram com esse evento, a deputada Flávia Moraes, o esposo dela, o doutor. Então, eu tenho só que agradecer sim, quem ganha com isso é a comunidade. Você pode ter certeza, meu amigo, que outros eventos desses vão vir. E é importante sim, que eu faça um apelo também a esses outros governantes, que tentam fazer uns projetos desses também aí, porque quando ganha, é a comunidade. Não deixa para fazer projetos só na época de campanha não. E aqui não estamos na época de campanha, não estamos longe da campanha, e no entanto, estão mostrando serviço aí, e estão aí fazendo o que a população merece. Gente, obrigado aí, de coração aí. E mais uma vez, Nunes, obrigado pelo seu trabalho também, Renato. Você também tem feito um trabalho muito bom, viu? Obrigado. Você está com parabéns. Valeu, Igor. Obrigado.